Graças a Deus tem muita gente chegando no meu canal agora, no meu Instagram, as pessoas estão me acompanhando, gostando dos meus vídeos, gostando das minhas ideias, das minhas posições para a cidade, e eu percebi que eu acho que está na hora da gente ter uma conversa, enfim, mais franca sobre mim, sobre a minha trajetória política, né, para as pessoas saberem quem elas estão acompanhando, né, quem elas estão, canal de quem que elas estão, que essas pessoas estão inscritas, então eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre a minha trajetória política, eu já cheguei a fazer o vídeo falando sobre a história do meu canal, que eu achei inclusive que ficou um vídeo muito bom, esse canal não começou ontem, já tem um tempo que eu tenho canal, e eu resolvi fazer o vídeo sobre a minha trajetória política, para as pessoas que não me conhecem, enfim, que desejam conhecer, né, eu acho que é bacana, já que vocês estão aqui, prazer, meu nome é Raquel, Raquel Glória, eu tenho 35 anos de idade, nasci no Rio de Janeiro, morei aqui em Sete Lagos quando eu era adolescente, voltei para o Rio para estudar e agora eu estou aqui de novo, e eu comecei na política no movimento estudantil, eu acho uma boa forma de se começar na política, né, é aquele momento que você está cheio de ideal, que você tem tempo para fazer política, para, enfim, se envolver na política, no movimento estudantil, e eu comecei na política através do movimento estudantil, tinha aquela coisa do passe livre, percorrer a cidade ajudando a montar grêmios, aquela disputa entre movimentos políticos dentro da cidade, e foi assim que eu comecei na política, na época eu participava, na época o meu movimento se chamava Juventude em Movimento, que era uma juventude, que era um grupo associado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e na época o PT de Niterói era um PT bom, eu, pelo menos que eu me lembre, não tinha nenhuma, na verdade era o PT que governava a cidade e Niterói inclusive tinha bons índices, assim, nacionais sobre desenvolvimento, educação, era um PT bom, mas eu não fazia nenhuma discussão partidária naquele período, né, nem uma discussão nacional, eu estava ali no movimento estudantil, lutando por passe livre, e montando o Grêmio, era isso que eu estava fazendo, e aí em algum momento eu me filiei ao PT, acho que foi durante uma disputa local ali, do próprio partido, eu me filiei no PT, e pronto, e assim fiquei, durante acho que 16 anos da minha vida. Quando eu fui fazer faculdade, que eu fui estudar para o vestibular, eu saí do movimento estudantil, e abandonei toda e qualquer disputa partidária, e fui estudar para o vestibular e fui fazer faculdade. Eu cheguei a ficar em dúvida, né, eu cheguei a passar para comunicação na UFMG, na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e para Ciências Sociais na UERJ. Eu cheguei a fazer um semestre na UFMG, mas aí eu não gostei, e fui para Ciências Sociais, né, qualquer coisa que antro, né, diz o que ele diz. Fui lá, fui estudar, fazer Ciências Sociais na UERJ. Eu tive poucas oportunidades de conhecer outra realidade nesse período, tá, para vocês terem uma ideia, eu só fui ler Edmund Burke no meu mestrado, São Tomás de Aquino também. Então, toda a literatura, todas as discussões que eu tive na faculdade, foram essencialmente ou liberais ou marxistas. Fora todo o meio, né, que eu vivia ali. Tem muita gente que acha que eu sou esquerda super radical, mas para os meus colegas de faculdade eu era de direita, para vocês terem uma ideia. E aí, obviamente, eu estava nas Ciências Sociais, a política sempre fez parte da minha vida, mas a militância política, não, tá. Eu era aquela pessoa que dava opinião, eu sempre gostei muito de bastidor, então teve uma vez que o pessoal estava disputando o centro acadêmico do, da, das Ciências Sociais. Eu não participei da chapa, eu ajudei, né, o pessoal no bastidor, eu sempre fui muito de bastidor. Mas, enfim, ser de esquerda para mim era algo natural, né, era algo, enfim, uma construção natural. Ser de direita, inclusive, essa direita conservadora nem existia, gente, no meu período. É até uma coisa que eu falava com os meus alunos, né, eles vão ter oportunidade de escolher, porque na minha época de juventude não existia direita conservadora, tá. Não estava organizado, muito menos disputando a juventude. E já os jovens de hoje, eles vão ter oportunidade de conhecer, né, outra realidade. E para mim isso era, a esquerda era o natural, e eu tinha muitos problemas, inclusive, dentro da esquerda. Sempre tive, na verdade, tá. Eu fico chamando que eu detesto essa esquerda São Salvador, que é uma praça na zona sul do Rio de Janeiro, que aquele Gregório do Vivier vivia lá, detestava essa esquerda São Salvador, uma esquerda, enfim, depois eu vou falar da esquerda. E aí eu fazia faculdade, trabalhava, trabalhei por um bom tempo numa distribuidora de energia, com assessoria política. Durante a minha graduação, depois que eu me formei, eu fui efetivada, depois eu passei para o mestrado, e fui fazer o meu mestrado, né, abandonei esse trabalho. Eu adoeci no meio do meu mestrado, eu tive câncer e cavernoma cerebral, assim, ao mesmo tempo. E aí, eu saí do Rio, vim morar em Minas, com a minha mãe, até também por conta de uma questão de trabalho, porque conseguir trabalho aqui em Sete Lagoas, na época, né, na minha visão, seria mais fácil. E até, até, eu tava certa, né, porque eu terminei meu mestrado e consegui me colocar logo em seguida. E aí, gente, chegando aqui, a minha mãe, ela tava disputando, querendo disputar a presidência do PT daqui de Sete Lagoas. Inclusive, minha mãe, as pessoas falam que vocês não conhecem minha mãe, tá? Minha mãe, que é a mãe de esquerda, ela tava querendo disputar a presidência do PT de Sete Lagoas. E aí, eu falei, vambora, eu já sou de baixidor, né, eu gosto dessas coisas, falei, vamos lá, mãe, vou te ajudar a virar presidente do PT de Sete Lagoas. Mas, na verdade, foi muito bom, eu conheci, né, comecei a conhecer as pessoas, diversas pessoas, nesse período. E aí, eu comecei a conhecer Sete Lagoas, gente. Comecei a conhecer Sete Lagoas politicamente, enquanto cidade, comecei a ter uma visão política de Sete Lagoas. E aí, eu me apaixonei, né, eu me apaixonei por Sete Lagoas. Peraí que eu até emociono. Sério, eu até emociono, porque, enfim, eu nunca fui tão bem tratada, tão bem recebida como eu sou aqui em Sete Lagoas. Mas, eu amo Sete Lagoas. Sete Lagoas tem um potencial incrível. Eu adoro Sete Lagoano. Enfim, eu sou apaixonada com essa cidade, eu me sinto muito bem-vinda aqui. Ai, eu sou chorona. Peraí que eu não vou... Ai, gente, eu já choro muito nesse canal, tá? A verdade é essa. Aí, eu conheci Sete Lagoas, conheci a política em Sete Lagoas. E quanto mais eu conhecia Sete Lagoas, quanto mais eu me apaixonava por Sete Lagoas, mais eu me irritava com a política aqui, gente. A verdade é essa. Mais problema eu tinha em relação à política aqui municipal, como as coisas acontecem aqui. No PT de Sete Lagoas, no PT de Sete Lagoas eu passei por muitas coisas. Minha mãe também. A gente conseguiu eleger a primeira mulher eleita numa comissão provisória. A gente, enfim, a gente ligava para as pessoas para vir votar na minha mãe. Ela foi eleita democraticamente. E eu vi, né, ela sofreu muita perseguição, sofreu muito boicote. Ela teve o tapete puxado por pessoas que antes estavam com ela, né, que comungavam com ela. A partir do momento que ela não construiu o partido para um único grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas puxou o tapete da minha mãe. Eu vi gente, isso já na época da eleição da minha mãe, eu vi coronel indo pegar pessoas de carro na casa, buscar para ir votar contra a minha mãe. Eu vi isso, eu vi isso acontecer o tempo inteiro, tá, no PT de Sete Lagoas. E toda a minha participação no PT foi realmente, enfim, por conta dessa, eu sou filha, né. Então, foi por conta dessa aliança, dessa relação familiar, né, óbvia que eu tenho com a minha mãe. Então, teve um momento, em algum momento, em algum evento do partido, eu fiz uma fala. E que dois gabinetes se apaixonaram por mim, né, eu falo muito bem. Dois gabinetes se apaixonaram por mim. De um deputado federal, de uma deputada estadual. Eu penso muito, se eu não dou nome, gente, eu penso muito sobre isso. E eles fizeram uma reunião comigo na casa de um colega de partido. Com esses dois gabinetes, os parlamentares não foram, mas foram os representantes dos gabinetes. Insistindo para que eu viesse como prefeita de Sete Lagoas. Minha mãe não quis. É muito importante deixar isso claro. Porque falam por aí que ela quis me empurrar. Não, minha mãe não quis. Quem quis fui eu. Eu falei, bora. Já estava apaixonada pela cidade. Quanto mais eu conheci a Sete Lagoas, mais eu queria mudar as coisas erradas que eu vejo aqui. Quanto mais eu conheci a política local, mais eu senti uma necessidade de apontar os absurdos que acontecem na política aqui. E eu vi na pré-candidatura uma possibilidade de eu conseguir falar com mais pessoas. De eu chegar nessas mídias que são compradas pelos grupos políticos que estão no poder. Para eu conseguir falar com mais gente. E aí eu falei, então vamos. Vamos lá, vamos para a briga. E aí foi um momento muito bom. Porque eu aprendi ainda mais sobre a cidade. Eu tive que estudar bastante para falar sobre Sete Lagoas. E aí foi nesse momento que aconteceu uma puxada de tapete da minha mãe. Por conta disso, as pessoas se articularam para tirar minha mãe do poder. E aí houve um rompimento dentro do partido. Olha que coisa interessante. Quando houve esse rompimento dentro do partido, acho que saíram umas 23 pessoas ou mais junto com minha mãe. Eu fiquei. Eu não rompia no mesmo momento que minha mãe. Eu lembro que uma dessas pessoas, desses coronéis que estavam levando gente de carro para votar contra minha mãe, me ligou. Para falar, não, vamos tentar unificar o partido, vamos não sei o que. E eu... Enfim, eu saí, acho que umas duas ou três semanas depois que minha mãe e que o turma toda já tinham saído. E aí a gente juntou uma parte dessa galera que saiu, que se desfiliou do PT. E aí a gente, mais uma vez, com o objetivo muito claro de tentar fazer o que precisa ser feito em Sete Lagoas. E aí a gente viu, na época, estava começando, estava em época de eleição municipal. E a gente viu, naquele momento, o Emílio como uma figura que parecia mais independente desse grupão, desse grupelho. Que se apelidou de grupo do... acho que é grupo do respeito. Essa turma que está no poder de Sete Lagoas há tanto tempo, que utiliza da administração pública para ganhos e fins pessoais, que possui uma prática, uma tática, uma cultura coronelista de escravizar, ameaçar, subjulgar servidores, tratam servidores municipais como empregados particulares. Naquela época, a gente estava vendo no Emílio essa possibilidade de bater de frente com esse grupão, né? Emílio sofreu uma falsa acusação de agressão doméstica. O PT entrou nessa para destruir a candidatura do Emílio, sendo que estava óbvio que era mentira. Tanto que foi só o PT que fez isso, mas nenhum outro pré-candidato, ninguém mais entrou nessa campanha de difamação, tá? Eles colocaram a caluniadora no palanque eleitoral, depois que ficou comprovado óbvio, nunca pediram desculpa. E aí, nesse ponto, eu rompi definitivamente com o PT de Sete Lagoas. Inclusive, esqueço quem são muitas pessoas. Às vezes, a pessoa fala comigo, eu falo, quem é essa pessoa? Pergunto para minha mãe, minha mãe que me lembra. Esqueci de muita gente, de nome, de rosto, esqueci. E aí, eu fui tentar construir a disputa que a gente precisa fazer, a luta que a gente precisa fazer aqui em Sete Lagoas através do PSB. Fiquei um ano tentando unificar o partido, um ano tentando trabalhar, um ano fazendo bandeira, um ano fazendo... E era eu, o Daí, e pronto. Basicamente, nem minha mãe direito entrou nessa briga. Aí, chegou no final de 2021, eu tive um baque na minha vida pessoal. Eu tive um baque na minha vida pessoal. E é algo realmente pessoal. Que eu falei, opa, peraí. Se a coisa chegou nesse ponto, é porque tem algo de muito errado aconteceu. Eu estou fazendo algo de muito errado na minha vida. Eu parei para estudar outras coisas. Eu parei para estudar investimento, gente. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Estudar investimentos. E aí, por conta disso, dessa minha necessidade, dessa minha obrigatoriedade de sair da bolha para conhecer outras coisas, isso se tornou algo natural. Eu comecei a conversar com várias pessoas. E aí, essa mudança, né? Foi algo muito natural. Acho que para as pessoas tudo foi muito rápido, né? Mas veja bem, a gente está em 2024. Esse processo começou no final de 2021. Foi um processo natural de afastamento da esquerda. De afastamento, inclusive, das pessoas da esquerda aqui de Sete Lagos. Que se tornou, acho que, definitivo no 8 de janeiro de 2023. No 8 de janeiro de 2023. E aí é interessante porque houve uma mudança muito radical da minha leitura da política a nível nacional. Da política lá em cima. Só que em Sete Lagos, a minha leitura continua a mesma, pessoal. Continua exatamente a mesma. As mesmas bandeiras que eu defendia em 2020, 2019, são as mesmas bandeiras que eu defendo hoje. Em relação a Sete Lagos, nada mudou. Mas em relação às questões mais amplas, eu nem diria isso, gente. Em questão da luta nacional, da luta partidária. Por que eu vou falar isso? Porque a esquerda, a verdade, agora vocês se preparem. A esquerda, gente, vive numa crise existencial. Eu não conheço, nunca vi na minha vida, não reconheço, não compreendo, não entendo uma esquerda elitizada que vive tomando café em lugar caro, que compra arroz de 11 reais do MST, que não trabalha em horário comercial e que faz manifestação em horário de expediente a morte. Eu não reconheço uma esquerda arrogante intelectualmente, extremamente arrogante, que não respeita a vivência das pessoas, a vivência das famílias, dos trabalhadores, a vivência dos empreendedores, aquelas pessoas que não tiveram, às vezes, uma oportunidade de ter uma carteira assinada de trabalho e são obrigadas a empreender e têm os seus sonhos, sustentam suas famílias, não respeitam a vivência da... uma esquerda que não respeita a vivência dessas pessoas. Eu nunca vi, eu nunca vi uma esquerda que baba ovo de STF, de Globo. Gente, eu só nunca vi na minha vida. Uma esquerda moralista que da noite pro dia chama depredação de patrimônio público de ato de terrorismo, que é a mesma esquerda que picha a universidade de cima a baixo. Eu nunca vi uma esquerda que se afasta completamente das demandas do povo para ficar fazendo discussão etérea, de gênero neutro. Eu nunca vi isso. Uma esquerda que se coloca no lugar de minoria, no lugar de vítima, um feminismo justiceiro, uma esquerda que administra, que gerencia a miséria, uma esquerda completamente pró-sistema, gente. Uma esquerda que não investe em Bitcoin. A esquerda decepcionou muita gente. Muita gente. E eu posso ter mudado bastante, mas sabe o que mudou mais? Foi a própria esquerda. Foi a própria esquerda. E é por essas e outras que eu aceitei pra mim mesmo que eu não tenho nada a ver com esse povo, gente. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. É um processo muito difícil isso. Não foi da noite pro dia. A minha construção, a minha construção da vida adulta foi toda entendendo a esquerda como um processo natural. Eu tive pouquíssimas oportunidades de sair da bolha. E quando eu tive essa oportunidade, eu, ó, piquei mula. Hoje eu vejo tudo de forma muito diferente do que eu vi antes. Hoje eu vejo tudo de forma muito diferente. Hoje eu vejo a direita bolsonarista de outra forma. Hoje eu vejo o Bolsonaro de outra forma. É até engraçado. Eu acho graça. Porque, assim, esse jeito do céu como é que consegue ver de um jeito e depois ver... É realmente algo impressionante, tá, gente? A capacidade do ser humano de mudar é um negócio impressionante. Graças a Deus, gente. Graças a Deus a gente tem essa capacidade. Eu acho engraçado que as pessoas ficam colocando foto minha antiga da época do PT. Tem até uma foto muito engraçada. Acho que foi na... Como é que é o nome? Na posse da minha mãe que eu que guiei o pessoal lá da posse que eu tô bem na frente, assim, todo mundo atrás. Aí eu fico assim, é a líder da quadrilha ali. Essa foto é muito engraçada. Então, hoje eu tô... Hoje eu tô muito mais tranquila, muito mais centrada, gente. Eu tô produtiva. Eu tô produtiva. Eu consigo sentar aqui e fazer, ó. Tô muito mais tranquila. Tô muito mais certa, sabendo muito melhor o que eu tô fazendo. Mas por que que eu demorei tanto pra falar sobre esse assunto? Porque a minha discussão aqui, gente, é municipal. A minha discussão aqui é municipal. O meu ponto aqui de luta, o que eu sei que a gente precisa resolver é uma questão municipal. É esse grupelho, gente, que tá no poder e que, inclusive, o governo do Ilho é lotado de esquerdista. Tá, ó. Tem muito esquerdista no governo do Ilho. Vocês estão sabendo? Pois é. Eu sempre falei que a luta nacional é importante porque ela atrai as pessoas pra política, né? Ela desperta muito mais paixões. mas para níveis municipais, pros objetivos municipais, essa luta tem pouca interferência, né? Que eu não acho importante. Então, por conta disso, por conta de eu estar focando meu canal nessas questões municipais, por conta de eu estar focada, enfim, apaixonada e... por Sete Lagoas, eu não vejo, eu não vi a necessidade nesse sentido de ficar levantando esse tema. Eu tô trazendo esse tema agora porque, enfim, a gente tá se conhecendo, né? Eu acho que seria legal. Então, quais que são os meus objetivos políticos? Os meus objetivos políticos é... Ai... As pessoas, então, me perguntam quais que são os meus objetivos políticos. Eu amo essa cidade, e eu queria poder participar da mudança dessa cidade, da construção de uma Sete Lagoas melhor porque essa mudança, essa construção é inevitável. Ela vai acontecer, ela tem que acontecer. Sete Lagoas tá crescendo. Sete Lagoas é uma cidade composta, enfim, tem muita gente que vem de fora pra Sete Lagoas. Essa mudança é inevitável. Essa turma que tá no poder há tanto tempo, essa turma vai sair do poder em algum momento. E eu quero participar disso. Eu quero poder falar, nós ajudamos a construir uma Sete Lagoas diferente, uma Sete Lagoas muito melhor, uma Sete Lagoas livre desses coronéis, desses grupelhos políticos que fazem todas essas jogadas políticas sujas, inclusive dentro dos próprios partidos. é isso. Prazer. Meu nome é Rega Glória, eu sou cientista política, tenho 35 anos de idade, vim do Rio de Janeiro, sou aquariana, tenho um gato lindo chamado Bartolomeu, tenho uma mãe, um pai, um irmão, passei, sobrevivi a um câncer e um cavernoma cerebral e tenho um canal pelo menos cinco, quatro, cinco anos. E o que as pessoas têm contra mim é isso. O que as pessoas têm contra mim, gente, é isso. Essa, eu vou parafraseando o Bolsonaro, me chama de corrupta. É isso que as pessoas têm contra mim, gente. Ah, me poupem, né, me poupem. Vamos continuar, gente, vamos observar Sete Lagoas, a gente tem um caminho muito bonito pra percorrer. É uma luta, é algo que não vai ser fácil, só que as pessoas aqui da cidade precisam que essa luta seja feita. A nossa cidade precisa que essa luta seja feita. E é essa luta que eu vou ficar fazendo aqui nesse canal. Ok? Vez ou outra pode ser que eu traga algum tema nacional, mas o meu objetivo aqui é Sete Lagoas, Minas Gerais, tá? É... E é isso. Sexta-feira tem vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!